Nove de Av, dois mil anos desde a destruição do templo devido ao ódio gratuito. O templo não foi reconstruído até os dias de hoje. Este ano, devido ao ódio gratuito, estivemos à beira de outra destruição, a tragédia do 7 de outubro. Precisamos de uma mudança, um domo de ferro espiritual para o povo de Israel. União de Israel, agora mesmo. Todos se unem a uma oração mundial ao vivo e online, diretamente da Praça do Muro das Lamentações. Pelo retorno dos sequestrados, pelo bem-estar dos feridos e dos soldados, e pela redenção de Israel. Nove de Av, terça-feira, 13 de agosto, às 19 horas, horário de Israel. Transmissão especial a partir das 18 horas.